Gente, antes de falar, deixa eu pegar cinco minutinhos aqui. Como pastor, eu preciso alertar a igreja de alguma forma, não apenas do ambiente religioso, mas do ambiente político. Quantas pessoas aqui têm condições de pegar a sua família e construir uma vida bem legal em outro país? Levante a mão. Ok, deu para ver que é menos de 1%. Pelo que eu vi aqui, apenas quatro ou cinco pessoas levantaram a sua mão, ou as suas mãos. Essa semana nós vivemos um momento ímpar no Brasil. Eu acredito que virou uma chave no Brasil. Uma das primeiras pessoas, desde a ditadura, foi preso por expor a sua opinião. Se ela foi feita de forma equivocada, se havia imagens que não deveriam estar no vídeo, eu até consigo entender se você vai optar por olhar por este ângulo. De tudo aquilo que eu ouvi, o que mais me preocupou foi chamar qualquer pessoa que ponha uma exposição contrária numa rede social, receber um título extremamente novo. Eu nunca tinha ouvido isso, foi a primeira vez que eu ouvi a expressão miliciano digital. O que indica que qualquer pessoa, daqui uma fração de tempo, que expor a sua opinião de forma contrária num país que se diz democrático, vai ser preso. Vai ter primeiro sua rede social derrubada, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, principalmente essas redes, simplesmente por uma exposição de opinião. E aqui eu não estou defendendo se ele estava certo ou errado quem fez. Eu só acho que durante muito tempo nós equivocadamente recebemos a informação de que o crente não deveria se envolver em política. Nós estamos à beira de uma revolução. Nós estamos à beira de uma guerra civil e eu não estou potencializando. Eu estou alertando a igreja. Nós vamos continuar orando, jejuando, clamando a Deus, porque a nossa nação é uma nação de paz. Amém? Mas nós não estamos, nós temos algumas pessoas na nossa nação achando que sabem o que é melhor para todos nós. Algumas pessoas acham que nós somos lesados e que não sabemos nada, 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 nada e que eles sabem o que é melhor para nós. Que isso fique claro. Se você acha e tem informações, eu vou respeitar, mas eu vou te pedir para olhar hoje situações atuais de países cujos quais o sistema está sendo idealizado para ser implantado no Brasil. Dê uma olhada na internet, veja o que o embaixador de uma nação disse, o que foi anteontem para ele, aquele dia aqui no Brasil. É muito importante, eu estou medindo minhas palavras e eu falei hoje para minha mulher, não dá mais. Eu prefiro que meu filho, meu neto, olhe para mim ou para o meu nome daqui uns anos e diga vovô, levantou uma bandeira, lutou por ela, morreu por ela, não foi covarde do que calar minha boca. Mas também não estou aqui para infringir leis, eu só entro contra uma lei quando a Bíblia diz, quando ela me expõe a fazer algo que o meu Deus diz para fazer. Ou então eu vou juntar minhas coisas e como os poucos irmãos que aqui levantaram as mãos, eu também posso pegar minha família e morar em outra nação. O dia que eu não tiver mais coragem para falar, dia 7 de setembro é um dia marcante para o Brasil. Divulgue isso, eu não quero saber se você gosta de A ou B, ok? Você não gosta do Malafaia? Você tem todo o direito de não gostar do Malafaia. Você não gosta de ciclano? Você não gosta do Malta? Você não gosta? Você tem todo o direito. Você não gosta do Alexandre Garcia? Você tem todo o direito. Mas é importante nós nos posicionarmos porque não dá mais. Já já nós não vamos poder falar nada mais dentro de uma igreja. E preste atenção que para pregar o Evangelho, eu não preciso falar contra a homossexualidade. Para pregar o Evangelho, eu não preciso falar contra racismo. Eu posso pregar o amor de Cristo e Ele transforma as pessoas. Ué, pastor, então por que o senhor está falando? Porque já já eu não vou poder falar mais sobre Cristo na igreja. Porque ninguém mais precisa de transformação, porque nada mais é pecado. Então, querido, para você que nos ouve, que abertamente, eu não sei, talvez só por falar nesse procedimento, ou do jeito que eu estou procedendo, eu não ficaria nem um pouco surpreso se amanhã meu Instagram, minhas redes sociais não pudesse mais acessar e nunca mais eu tivesse voz. E se isso acontecer comigo amanhã, quando aconteceu com um amigo semana passada, que teve tudo derrubado, quando eu digo amigo, eu não digo de relacionamento, eu digo de lutar pela causa. Saiba de uma coisa, só vai acontecer com você um pouco depois, é só uma questão de tempo. Então, pense nos seus filhos e nos seus netos. E se você quer que eles amanhã te chamem de covarde ou de valente, a nossa nação pertence ao Senhor. Jesus é o rei da nossa nação. Ok? Não estou defendendo bandeira de partido. Troquei até o meu discurso. Por algum tempo me chamaram de bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. Eu sou pró-governo. Eu sou a favor do bem-estar de todos. Que isso fique bem claro e que Deus nos ajude. Posso ouvir um amém? Amém!